Minha amiga me desafiou nos Tumbleguys dentro do Minecraft Onde a cada desafio que eu passar, eu ganho uma skin lendária Beleza, Marcelo, eu te desafio a passar por várias fases dos Tumbleguys aqui dentro do Minecraft Mas, Eduardo, você não fez nada ainda Não tô vendo nenhum desafio Filho, calma que a melhor construtora do mundo vai fazer Eu tenho medo do que a Eduarda vai conseguir, gente Ela é a pior construtora do mundo E eu sou o melhor jogador de Tumbleguys que existe na face da terra Pelo menos na terra onde eu moro, eu não sei se... Marcelo, você perdeu tudo Ah, é? Eduarda, então eu vou treinar Inclusive, eu tenho a minha skin preferida de Tumbleguys Agora sim, eu tô de múmia, que é a minha melhor skin Pelo menos é a que eu mais gosto, né? Beleza, Marcelo, pode ir lá treinando o Tumbleguys Que eu vou fazer um mapa aqui dentro do Minecraft Ah, dúvida, Eduarda Vamos lá então, galera Beleza, galera, já estamos aqui no Tumbleguys E agora vamos treinar pra vencer o desafio da Eduarda Lá dentro do Minecraft Vamos lá, eu sou profissional de Tumbleguys, eu já falei pra vocês E se eu errar alguma coisa aqui É tudo mentira, tá, galera? Porque vocês acham que eu vou cair nessa... Meu Deus, eu caí, gente Galera, olha a minha skin É da múmia, igual que eu tava no Minecraft Eu amo essa skin dos Tumbleguys Inclusive, você também pode jogar com essa skin É só baixar as Tumbleguys que tá aqui em cima No QR Code ou no primeiro link da descrição Ó, eu já vou ganhar Vou chegar em primeiro Vou dar um chute nele, ó Meu Deus, não, não Quase que ele me ganha, gente Meu Deus do céu Comecei a construir aqui e eu pensei num negócio Vou colocar bloco falso pro Marcelo cair lá no chão Isso aqui é ideia brilhante, entendeu? Isso aqui é a ideia dos deuses A Copa do Mundo já passou, mas aqui no Tumbleguys não, galera Já vou fazer um gol Nossa, que golaço que eu fiz Pera, pera Vamos dar um tapa na bola aqui Mentira, que eu vou fazer outro gol Vamos, time, é time azul Bota essa bola no gol, galera Pera que eu tenho meu goleiro ali, eu tenho um goleiro ali Vai, vai, goleiro Boa É uma calinha Deixa eu dar um soco em alguém Errei o soco, meu Deus do céu Galera, tá empatado Quem fizer ganha A gente não pode fazer Não, ninguém pode fazer gol na gente, não Meu Deus, tem duas Sai, sai, sai Não, não Eu acho que eu perdi, galera Beleza, gente Já construí toda essa plataforma aqui Aqui tem bloco Aqui tem bloco Mas aqui tem bloco Não É bloco falso E ele vai cair nessa Além disso, eu também vou colocar uma parede Que fica andando aqui, ó Que nem maluca Pra atrapalhar mais ainda a vida dele Porque ele não vai conseguir passar Vamos girar a roleta aqui Pra ver qual que a gente vai ganhar Vai, vai, vai Lendária, por favor Lendário, 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 lendário Não, não Como raro É, pico É Pelo menos é raro, né, gente Beleza, gente Já consegui criar aqui A parte da parede E aí eu vou Somente com o poder do meu pensamento Ela vai começar a se mexer sozinha, ó Tô quase peidando aqui, meu Deus do céu Quase me perdi aqui Mas o negócio falhou, gente Vou ter que refazer um negócio aqui Peraí Beleza, galera Vamos continuar treinando aqui Porque eu preciso vencer esse desafio da Eduarda Meu Deus, tem muita gente Oi, esse mapa aqui é novo, véi É de futebol americano Vamos passando, vamos passando Que a linha de chegada é logo ali Sai, sai bola, sai bola Beleza, vamos Olha, a múmia tá boa, tá? Boa, qualificado Voltando, gente Vou com o meu poder do pensamento aqui, ó Não falha de novo, não Nossa, galera A gente tá no melhor mapa pra treinar aqui nos tubulgais Que é o laser A gente não pode encostar nesse laser igual a raposa Vocês viram, né? Meu Deus, calma aí Dois é brincadeira, né? Um já era demais Agora dois Eita, o menininho foi na minha frente Vou mandar todo mundo, ó Uhul Meu Deus O que que eu faço? Vou pular do... Ai Graças a Deus Foi qualificado Pensei que eu não ia conseguir Ah Vai Coisa Começando a andar Ó Foi Aqui, gente Tá vendo? Vai atrapalhar o Marcelo E ele não vai conseguir passar, gente Ó O negócio é tecnologia mesmo, ó E vai Volta e passa É isso aí É pra atrapalhar Meu Deus do céu Tamo aqui em outra partida E, ó O nosso objetivo É não cair Desses caminhões aqui, ó Fih Meu Deus do céu É meio difícil, galera Porque a gravidade é diferente E eu acho que quem conseguir Ficar mais tempo aqui Ganha essa partida Tá, tá Mantenha calma Marcelo, mantenha calma Marcelo, respira Faltam só mais dois Pra cair, hein Pra gente ganhar E aí, galera? E aí, galera? Nossa, eu chutei ele, galera Ah Ele caiu Não, não Quase que eu caio também Só tem eu e mais ele Se ele cair, eu ganho Ele caiu Ele caiu Ah, eu errei o chute nele Ele caiu Eu ganhei 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 Pera, eu acho que eu ganhei Eu ganhei Olha a dancinha Olha a dancinha Eu tenho certeza Que cada vez mais Eu fico melhor No Stumble Guys E vou vencer Esse desafio do Eduardo Beleza, galera Primeira parte Do mapa Rumble Stumble Feita A gente vai pra segunda Meu amor Que é aquela Plataforma gigantesca Que tem aquelas bolinhas Atravessando Sabe, gente? Mais uma partida Vamos que vamos Vamos ganhar Olha aqui onde eu tô Fih Meu Deus Esse aqui é difícil, hein Olha o quão alto Eu tô pulando, véi Tá, só passar aqui Pelo canto Não, não, não Quase que acerta eu Nossa, isso aqui A Eduarda vai fazer Lá no Minecraft, véi Tenho certeza Já vamos treinando, né? Nossa, eu sou Não, eu sou muito bom No Stumble Guys, véi Não tem uma pessoa melhor Que eu Ah, mas eu não seja O melhor jogador Do Stumble Guys também, né, galera? Talvez eu só seja bom mesmo Vamos, vamos Vamos que dá pra se classificar ainda Só pular, só pular, Marcelo Ah, muito fácil Boa! Pronto, gente Aqui, ó Essa plataforma aqui Aí eu vou construir Pra cima Bem linda Bem plena E eu vou colocar Várias bolas gigantescas Aqui, ó Pra atrapalhar o Marcelo, gente Por quê? A minha missão É fazer idêntico ao mapa E atrapalhar E atrapalhar Eita Trava a língua Nem falar Apenas aprendi a falar E atrapalhar ele É o máximo Beleza, galera Vamos botar a roda especial Sinistra pra rolar aqui E vamos ver se a gente vai ganhar Alguma skin lendária Vai, lendária Lendária ali, lendária 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 Conseguimos Véi, o cachorrão Tá na área, filho Vou equipar agora Nem acredito Que eu ganhei A skin lendária, velho Beleza, galera Vamos pra mais uma partida Eu já ganhei uma Aqui em geral Agora eu preciso ganhar Outra, velho Porque eu preciso treinar Pra passar o desafio da Eduarda Ai, quase que eu não passo Nossa, olha essas bolas Gigantes aqui, filho Vai bater na minha cabeça, hein Vai, nada, filho Bateu O cachorrão não para, filho Tá, gente Eu já fiz a próxima Plataforma Por onde ele vai passar E essa, gente É muito legal Basicamente, gente É uma esteira Ele vai ter que passar aqui E tal E não pode cair Só que, gente Pelo amor de Deus, né Assim tá muito lento Eu vou vir aqui embaixo E aumentar só um pouquinho Só Só um pouquinho Pronto Assim tá bom Assim tá legal Ó, 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 ó Gente, o negócio é difícil Nossa, eu adoro esse mapa aqui, galera Esse mapa a gente tem que Capturar a bandeira Pro nosso time, velho A gente pode lançar Umas bombas doidas assim, ó Já vamos capturar essa bandeira aqui Olha ele vindo Olha o laranja vindo Sai, chulé Meu Deus Sai, laranja Você explodiu nós dois, velho Beleza, meu time já dominou A bandeira do meio Agora eu preciso tirar Esse japonês daqui Sai, japonês Ou chinês Eu não sei qual é qual Galera, a próxima fase É a melhor de todas É aquela Em que a pessoa tem que pular aqui, ó Epa Pulei E pulei E pulei de novo Vou parar de pular, tá, gente Pera aí Deixa eu terminar de construir aqui Tem ninguém aqui, ó Ninguém tá me vendo Tô escondido aqui atrás, ó O cachorrão Tá dominando a área, galera Ó, ele não tá me vendo Deixa eu explodir ele Ele caiu muito longe Dominei a do meio aqui deles Agora eu vou dominar do canto de novo Isso aqui é, meu Isso aqui É a tropa do cachorrão Eu tô parecendo maluco, né? Vamos explodir o japonês O japonês se explodiu Vocês viram isso? Bota replay aí, editor Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Nossa, a gente tá ganhando de 10 Ganhamos Tá falando muito fácil aqui, né? Gente, terminei de botar o negócio rosa aqui, ó E tá parecendo um helicóptero Coloquei muito rápido pra dificultar a vida do Marcelo, gente Olha aí Mano, o que tem pra fazer aqui, galera? Meu Deus, o barco tá lançando bomba! Tá, eu tenho que provavelmente desviar dessas bombas, né? Nossa, e elas tão quebrando a armadeira também, véi? Ai, eu tô ferrado, eu tô ferrado Eu acho que se eu ganhar essa aqui, eu ganho tudo, hein? Cada vez eu tô ficando melhor pra enfrentar a Eduarda lá no Minecraft Sai, 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 sai Meu Deus, quase que a bomba cai na minha cabeça Não, não, sai, bomba! Para, 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 para Fih, a bomba não tá explodindo, tá demorando Para, 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 para Explode pro outro lado Meu Deus, quase pega em mim Ai, tô ferrado Meu Deus do céu Só tem eu e mais um cara É aquele cara ali do outro lado, ó Cai, 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 cai Tem que lançar uma bomba lá do lado dele, véi Agora, na cara dele é bomba Não, sai, bomba! Sai! Meu Deus do céu, tá muito frenético Explodiu ele! Ganhei! Então chama legal na dancinha Cara, segunda partida que eu ganho só nesse vídeo Gente, a próxima plataforma é aquela ali, ó Igual Então o que é que eu vou fazer? Vou copiar e colar Só porque eu não sou baba Pronto, gente! Copiei e colhei Ainda fiz umas incrementações Coloquei mais negocinho para girar, entendeu? Vai ficar bem difícil Isso mesmo! Vamos de novo girar a roda aqui E ver se a gente ganha mais uma skin lendária, velho Vamos lá Passou uma lendária ali Vai, vai, vai Não, não, incomum Incomum? Incomum? Eu já tenho ela também Por que que eu vou querer essa skin, gente? Quero uma dourada Beleza, gente! Tô terminando já de construir a linha de chegada E tem um negócio que eu sei que vocês vão gostar Eu sei Porque eu gostei Então eu sei que vocês vão gostar Aqui, ó Olha isso! Toda uma comemoração Se o Marcelo conseguir passar Se ele não conseguir passar Eu venho aqui e fico comemorando Fico comemorando Beleza, Marcelo Já estamos aqui no mapa E olha como é que ficou Eduardo, vai parecer um circo, filho Tá cheio de conta pra eu passar Marcelo, e ó Se você conseguir passar de tudo Você ganha esses skins Mentira! Uma banana dourada! Uma banana dourada! Minha skin preferida! Já vou começar Não, 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 não Tá faltando negócio Não tá, filho É só passar Solta o som DJ Caraca, eu gosto dessa música, Dude Eu gosto dessa música Eu gosto dessa música Pode ir agora Agora você tá pronto Pra fazer essa aventura aí, filho Eduardo, eu sou o melhor jogador de Thumball Guys Tanto que eu tô com a minha skin quase preferida Porque minha preferida é a banana ali atrás Vamos lá, galera Muito fácil Porque você não pulou, assim, tem que pular, não sei se tu sabe. Vamos lá, galera, só eu pular aqui, beleza, passei, e esse negócio... Sai, 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 não, não, não! Não é possível! Eu já vi a gente atrapalhar ele! Por isso que eu botei. Meu Deus, Eduardo, tu fez um negócio tecnológico, filho. Claro que... Já vi que vai demorar cinco horas pra passar desse aqui. É, eu também botei um negócio chamado bloco falso. Bloco falso, verdade. Eduardo, bloco falso nem existe no Minecraft, olha aqui. Você acha que tem bloco falso aqui? Ah, acho. Tenta pular aqui. Vim, vou até no outro pra você ver, ó. Ó, aqui não tem... Ali talvez tenha bloco falso, tá? Já vou avisando pra todo mundo que vai passar por ali. Beleza, Eduardo, já me acostumei, já sei que aquele ali é bloco falso. Vou passar por aqui, e por aqui também, e por aqui! Você me paga, tá? Você me paga. Marcelo, pelo amor de Deus, é o último. Vai! Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Agora sim, Eduardo. Beleza, mas por que que esse negócio tá se mexendo? Isso aqui era pra se mexer, Eduardo? Era, era sim. Medos, tá, tá. Era sim, pode ir. Eduardo, eu não tô fazendo nada, pessoal, tô andando. Ah, não, mano, tem que voltar tudo de novo. Fih, não vou parar, galera, não para. Para nunca, para nunca. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ah! Marcelo, olha só, você tá coisando no meio. Você tem que parar e analisar o jogo, né? Ah, vou analisar então. O rosa eu posso passar. Ai, meu Deus do céu. Olha a velocidade desse, gente. Esse eu botei rápido. Sai! Meu Deus do céu. Olha esse rosa. Corre, corre, corre. Corre, corre, Marcelo, corre. Ai, quase. Pegou na beroba. Você viu na beroba? Pegou na berobinha. Ai, quase. Mas o que é isso aqui, Eduardo? É uma esteira. E eu botei a esteira na velocidade. Ai, ai, ai. Corre, galera, corre, galera. Ai, Eduardo, é muito rápido essa esteira. Duzentos e cinquenta e seis, vai. Meu Deus, a velocidade é duzentos e cinquenta e seis. Meu Deus, a velocidade é duzentos e cinquenta e seis quilômetros por hora? Exatamente, pode. Deixa eu ir. Não, não. Volta. Não pode burlar? Volta. Não pode burlar? Não, filho. Não. Não pode burlar então, né, Eduarda? Não pode burlar. Não pode. Fih, pode deixar então. Então toma. Então toma. Ih, esse aqui eu conheço. Foi muito fácil. Eduarda, esse aqui é igual do Istanbul Guys, velho. É igual, eu fiz igual. É pra ser igual. Ó, ó. Gente, Marcelo, é maluco, gente. Corre, galera. Corre. Eu acho que eu tenho que ir pro outro primeiro, né? Eu não tô sabendo prazer. Não, beleza, galera. Vamos jogar sério. É só ir pela beroba. Pela beroba eu não pego, ó. É uma técnica. Não, tem que ir pro outro. Calma aí. Meu Deus, quase, quase. Quase. Como que eu vou daqui pra... Eduarda, olha. Eu quero ver você passar desse daqui, hein. Eduarda, olha a velocidade desse, Eduarda. Tu acha que eu sou um flash? Tá igual helicóptero. Ele nem me afeta, fi. Nem me afeta, fi. Nem me afeta. Nem me afeta. Ó, ó, ó. Tô na beroba. Acho que eu tô ficando um pouquinho tonta aqui em cima, Eduarda. Acho melhor você sair um pouquinho daí. Você vai passar mal. Galera, calma. Calma. Eu tô começando a entender como eu tenho que fazer. Tô ficando doido, Eduarda. Mas ele é aqui. Eu não tô conseguindo, mulher. Ah, consegui. Conseguiu. Esse tá devagarzinho, porque ele é pequeno. Fih, deixa eu ver então. Ah, muito fácil, mano. Esse eu deixei fácil pra você. Aham, sei. Eduarda, o que importa é que eu vou pegar a minha banana de ouro. Tá bom, eu quero ver agora você passar desse, que esse tá rápido. Ai, levei na cabeça que quase fiquei sem falar. Pula igual o caranguejo. Pula igual o caranguejo. Pula igual o caranguejo. Pula igual o caranguejo. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu tava no F5 de costas. Você tem que prestar atenção no jogo. Não adianta. Vai. Eu tô no final. Eu só dou o pulo. Boa. Pera, então... Marcelo, eu vou... Eu ganhei. Olha o grau final. Eu ganhei. Eu ganhei. Marcelo, pode contar um segredo? Pode. Você ganhou a skin pra mim. Obrigada. Essa skin agora é minha. É mentira, Marcelo. Você ganhou a skin da banana dourada. Uhul. Bora jogar. Baixe e jogue. Agora mesmo, estão bolgais. Disponível para iOS, Android e computador. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.